Olá galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Jennifer, dou aula aqui no projeto Mundo Novo Paraíso e a aula que eu dou é de recriação, que eu sei que vocês gostam muito. Eu vou estar falando para vocês um pouquinho das brincadeiras tradicionais. E a região que eu vou falar nesse dia é da região sul, uma brincadeira muito tradicional que as pessoas gostam muito de brincar lá, chama Pico Picolé, tá? E como que funciona? A musiquinha é bem conhecida aqui, aí depois eu vou dar outros exemplos como que a gente conhece aqui na nossa região, tá bom? A musiquinha é assim, ó, Pico Picolé, que sabor você quer? E nisso você vai batendo na mãozinha do colega, o colega escolhe o sabor do picolé que ele quer e na última sílaba ele tem que tirar a mão ou pra ele não sair da brincadeira, tá? No nosso caso aqui na nossa região, essa brincadeira ela tem diversos nomes Adoletá, tá? Aí tem sorvete, sorvetex, aí a gente vai recriando essa brincadeira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa informação, tá? É uma brincadeira tradicional lá do sul, mas a gente é conhecida, a gente brinca aqui também conhecida com outros nomes, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!